Gente, vamos de Arruma-se Comigo nesse canal, mulher, simbora! Oi mulher, como é que você tá? Você tá boa, nega? Eu tô muito bem e no vídeo de hoje esse Arruma-se Comigo vai ser um pouco diferenciado, que vai ser pro evento de cacheadas. Quem aí? Mulher do cabelo natural, se manifesta. E assim, gente, vai ser um evento muito top, eu já fui no primeiro e esse vai ser o segundo, né? Teve a pandemia e daí tava sem esse evento. E aí voltou de novo e eu não sei como é que vai ser, porque vai ser em lugar fechado. Então eu tô bem apreensiva, assim, gente. Tô pensando no que eu já montei mais ou menos alguma coisa. Eu vou tentar também mostrar pra você um pouco do evento. Tudo que eu puder te mostrar, eu vou te mostrar aqui. Então fica comigo até o final. Uma coisa que saiu totalmente, assim, de órbita, tipo, nada com nada foi o tempo. A gente tava fazendo um calor a semana toda passada, o final de semana, e daí simplesmente o tempo mudou, choveu. Olha como é que tá péssimo. Olha, gente, a cara desse tempo tá, tipo, muito, muito, muito nublado e tá calor ainda, mas tá péssimo, né, a cara dele. E a primeira coisa, né, vamos começar pelo banho, ó, gente. Tô separando aqui porque, como eu disse, tá chovendo, mas tá muito abafado, tipo, surreal. Voltei do banho linda e bela. Mulher, estou com a mesma parte de cima, sim, gostava de top. Eu tinha tomado banho cedo, botei ele, tomei banho de novo agora e voltei com ele, entendeu? Vou começar aqui a me maquiar, vou fazer a pele, gente, bem feita. Não vai ter como eu mostrar passo a passo pra você, nega, porque já é 4h05 e eu tenho que estar na casa da Itamara, que eu vou junto com ela de carro, de São Pedro. Eu tenho que estar lá umas 5h20, né, 5h15, pra poder dar tudo certo. Depois que a gente vai ser daqui 5h30. Então, se eu mostrar passo a passo, vai demorar muito. E daí eu vou fazendo maquiagem, tu vai acompanhando aí, tá, nega? Basicamente, vai ser a pele bem feita, gente. O olho... Eu sempre faço olho elaborado pra poder fazer tutorial, mas de maquiagem do dia a dia eu gosto de uma coisa mais simples. Eu tô querendo fazer hoje um delineado com alguma coisa aqui, sabe? Tipo, um neonzinho, alguma coisa do tipo. Bora que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu não sei porquê, mas hoje a minha pele lá simplesmente brotou espinha de uma tal maneira, sendo que eu não estou naqueles dias, mulher. Mas assim, eu tô com muita espinha, ó. Tô aqui, ó. E tá tudo inflamado. Eu não sei, porque minha pele tava tão limpinha esses dias, aí hoje deu pra ficar desse jeito, né? Tô meio que pronta já na maquiagem, ó. A gente ficou bem simplesinho. Eu ia fazer, gente, um canto neon. Mas aí eu não gostei, tava ficando muito, muita inflamação, assim. E aí eu preferi colocar só iluminadorzinho no cantinho interno e vamos pro look. Quer dizer, eu tô até atrasada. Olha só, mulher. Eu pensei em calça, porque o tempo tá meio nublado, como eu já mostrei pra vocês. Na parte de cima eu queria botar esse croppedzinho de renda, né? Que eu acho que ele vai ficar bem legal. Olha esse salto que lindo, gente. E eu também pensei nesse shortinho social. Só que eu acho que aquilo ali, que isso aqui vai ficar muito vulgar. E eu acho que a calça vai ficar mais arrumadinho, né, gente? Eu vou experimentar e aí tu vai ver tudo no final. Mulher, porque eu não tô gravada. Mas eu tô agoniada, porque eu tô na dúvida. Eu acho que isso vai ficar mais legal. Mulher, tô pronta. Ó, ficou o lookinho desse jeito aqui, ó, gente. Na minha bolsa eu coloquei um monte de tralelê, porque eu sei que eu vou, sei lá, precisar de um livro pra ler, enfim. Tudo que eu preciso tá na bolsa. E bora lá que eu vou chamar a Uber. Não dá pra ver muito bem a roupa, né, gente? Mas eu vou tentar gravar de algum jeito melhor, se tiver um espelho por lá. Transformar não só a autoestima, né, mas formar a autoestima de outras mulheres. O encontro veio! Ai, gente, ela é a coisa mais linda do mundo. Peraí, é o meu cabelo. Vamos lá, vamos lá. Deixa mais, o seu é pra caralho. Não, mas você tem muito abraçamento, né, Mada? Gente, olha, o que ela tem de simpatia na rede social, ela tem pessoalmente, é maravilhosa. Não tinha dúvida, né? E você sabe que eu te conheci antes de gostar. Não, quando eu comecei a te seguir, você tinha 7 mil seguidores, que agora você tá chorada. Não, peraí, mas eu tô te falando, ó. Tá filó? Sim, você me sentou na filó. Foda. Ó, gente, animação, olha aquela ali. Cheguei em casa, nega, tô aqui comendo, gente. Olha isso. Eu já tô, tipo assim, não tô aguentando mais nada. Aí, ó, comentações de hambúrguer e eu vou comer amanhã, porque eu tô muito cheia. Eu tomei isso aqui. Aí me encheu a beça. Precisava, né, depois da noite toda fora. Mulher, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada por ter ficado ao final. Gente, foi muito bom. Sabe, tudo feito com muita segurança, muito cuidado, muito amor, né? Essa coisa de se reunir, trocar dica, ideia, empoderamento negro. Foi top demais, nega. Foi muito bom poder compartilhar com você. Eu espero que você tenha gostado, tá? Fica com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo.